Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciuits E o bom, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop The Edition E dessa vez trago pra vocês a review da nova atualização que saiu hoje, a Beauty 3 da versão 1.1 do MCP Se você não ficou sabendo sobre essa atualização, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, galera E já queria muito pedir o seu apoio deixando aquele like, seu maroto E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva pra estar recebendo os próximos vídeos E agora eu vou estar mostrando pra vocês aqui, basicamente tudo que mudou nessa nova versão, ok? Bom, a primeira coisa que foi corrigida aqui na Beauty 3 É que agora, assim que você abre o MCP, ele não vai estar mais em inglês E sim em português, se você costuma estar jogando ele aí no idioma português, certo? A segunda coisa que mudou é a loja, galera Ela mudou totalmente aí a interface Agora nós temos um sistema de moedas aqui dentro do MCP E pra você adquirir moeda, você vai ter que comprar com dinheiro real, tá? 320 moedas é R$ 6,99 840 custa R$ 15,99 E 1.720 moedas custa R$ 31,99 Na minha opinião, é um preço bem salgadinho, galera Bom, aqui nós temos as opções Temos uma opção nova que é o Worlds Ela foi disponibilizada na versão oficial 1.0.6 E agora também está aqui na versão beta 1.1 Beauty 3, tá? Aqui nessa opção Worlds é onde vai ficar os mapas gratuitos E também os mapas dos criadores que vão receber cada vez que você baixar o mapa dele E é por isso que entrou esse sistema de moedas, galera E tudo que você for adquirir agora no MCP, você vai comprar com essas moedas E antigamente não, você tinha que comprar aí com dinheiro real, tá? Só que agora, como eu disse pra vocês Você vai depositar um tanto de dinheiro aqui no MCP E ele vai virar moedas do jogo, certo? Bom, basicamente, essa daqui foi uma das mudanças que tivemos nessa nova atualização Do Minecraft Pocket Edition Bom, a terceira modificação que tivemos aqui é o criar um mundo, galera Antes, nós só tínhamos dois padrões de jogo Que era sobrevivência e criativo E agora, no momento que você criar um novo mundo Também vai ter a opção aventura Ela já estava disponibilizada desde a Beauty 1 da versão 1.1 Porém, você só conseguiria ter acesso a esse modo de jogo Se você criasse um mundo E lá dentro dele, você mudasse para o modo aventura, tá? Bom, vou deixar aqui no modo criativo Beleza Basicamente, o restante não mudou nada, tá? As seed continuam as mesmas, galera Pra você estar selecionando alguma seed aí Padrão e estar começando um novo jogo Mas eu vou deixar aqui no modo aleatório mesmo, tá? Vamos então esperar aqui construir terreno E ok, galera, terminou de renderizar Bom, outra modificação que tivemos é aqui no inventário do criativo Se você acessar aqui a aba da estante Você vai perceber que a textura da Shulker Box foi corrigida Antigamente, todas as Shulker Box tinham uma textura branca E agora, elas mostram aí, né? A textura da sua real cor Galera, se for verde, vai aparecer a textura verde Se for azul e assim sucessivamente, ok? Bom, o novo item que entrou aqui no jogo, galera Digamos que é o novo aldeão, né? É o cartógrafo, tá? Bom, basicamente ele é bem idêntico aí ao aldeão bibliotecário Deixa eu ver se é esse daqui, ó Ele tem um jalequinho branco Deixa eu vir aqui perto dele Ô, amigão, vem cá, meu filho Olha só Galera, deixa eu ver aqui se é ele, mano Ele corre demais Fica quieto, meu filho Ô Meu Deus Ok, galera, olha só Troca Esse daqui é o cartógrafo mesmo Com ele, você vai conseguir desbloquear aí através das trocas O mapa do tesouro para encontrar o templo do oceano E também a mansão do bosque, tá? Eu não vou repetir isso daqui na review Porque eu já fiz um vídeo explicando pra vocês direitinho Se você tiver curiosidade de saber como funciona O link vai estar aqui na descrição Mas basicamente, você vai desbloqueando ali as trocas Até chegar o momento que você vai conseguir trocar com ele O mapa do tesouro do templo do oceano E também o mapa do tesouro para a mansão do bosque, galera Bom, outra modificação que tivemos aqui Foi uma correção E foi quanto a essa barra aqui embaixo, galera A hotbar Vocês lembram que se eu abrisse ela aqui pelos três pontinhos E fechasse novamente pelos três pontinhos Ela acabava sumindo Isso tava bem chatinho mesmo E uma forma de você tá jogando sem que isso acontecesse Era abrir pelos três pontinhos e tá fechando pelo X Aqui na parte superior esquerda Porém agora você pode tá abrindo e fechando pelos três pontinhos Que não vai ter nada aí acontecendo Sua barra não vai sumir, tá galera? E outra modificação que tivemos aqui na Beauty 3, galera Foi a correção aí da dificuldade do jogo Vocês devem ter percebido que na Beauty 1 e na Beauty 2 A dificuldade não podia ser alterada em opções Sim, tinha um bug que você não conseguia tá alterando E pra você mudar isso Ou você tinha que fechar o mapa E mudar lá no menu Ou você teria que alterar por comandos E ainda bem que isso foi corrigido nessa versão também Olha só, vou spawnar aqui alguns zumbis Beleza? Vamos vir aqui dentro do próprio mapa E tá alterando aí de modo normal para pacífico E eles vão sumir, galera E não vão tá aqui mais invisíveis me atacando Pra confirmar isso, inclusive Eu vou tá tirando aqui do criativo E colocando aí no modo sobrevivência, tá? E olha só Eles não estão aqui E não vão me atacar mais, galera Então realmente foi corrigido Esse bug da dificuldade Bom, galera Basicamente Essas daqui foram as mudanças Que eu vi nessa nova versão, tá? Se você viu outra modificação Ou outra correção Deixa aqui nos comentários Que vai ser bem interessante Tá sabendo também, beleza? Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa review Se gostaram, já sabe Deixa aqui Like, seu maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Escreva até recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias Então é só pra ficar por dentro de todas as novidades E aqui na seção do vídeo Você vai tá encontrando também O aplicativo do canal Baixa e instala em seu dispositivo Pra tá recebendo os vídeos assim que sair Não, mas é isso Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! E aí E aí E aí E aí